Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein Copiou? Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer cu Índio come chota, índio come pu Índio come chota, índio come pu Índio gosta de comer chota, índio come pu Vai na piroca, amor Tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando atrás Se é que isso é agressivo, não, não tem, não tem segredo É tapa na cara, por sol de cabelo, é tapa na cara, por sol de cabelo É tapa na cara, por sol de cabelo, tá pingando a bunda e guardando o crelo Se é que isso é agressivo, não, não tem, não tem segredo É tapa na cara, por sol de cabelo, tá pingando a bunda e guardando o crelo É tapa na cara, por sol de cabelo, é tapa na cara, é tapa na cara, tá pingando a bunda e guardando o crelo E aí 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 E aí